Vamos ver aqui agora uma situação que seria as pessoas tentando oferecer carne venenada ao cão e também essa mesma pessoa tentando ganhar a confiança do cão com o intuito de ver o grau de agressividade desse animal e se esse animal realmente vai ceder a sua tentativa de persuadi-lo. É muito bom. Boa noite. Tio, 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 tio. Tio, tio, tio. Tio, tio. Tio. Tio, tio, tio. Tio, tio, tio. A CIDADE NO BRASIL